Numa partida em que nunca esteve em causa ao vencedor, a seleção nacional estreou-se a 28 de novembro, no 22º africano de handball, com uma exibição a duas velocidades. As angolanas iniciaram de forma a não deixar dúvidas e cede o placar do multiusos de Luanda Sinalava 3-0, que passou a 6-2 e 8-3 diante de uma cote de voeiro completamente entregue. A primeira parte foi de uma exibição brilhante e contagiou o reduzido público que entrou no ritmo das jogadoras. Na quadra tudo funcionava. Enquanto lá no ataque Juliana Machado era eficaz, na baliza a guarda-redes Bá fazia defesas importantes para manter o adversário distante. A sua colega de posição, Neide Barbosa, defendia 3 livres dos 7 metros. Outros golos da equipa foram distribuídos por Natália 4, Guialo 3, Venâncio 3, Moraes 4 e com dois golos, Caçoma, Nenganga, Caçanga, Janete e Dalva. Com um golo ficaram Uta e Joelma. Com este cenário, o placar foi crescendo e a 10 minutos do intervalo já estava a 13-5 e a defesa certinha das anfitriais só permitiu mais dois golos às ivorrienses até o final do primeiro tempo. Ao intervalo, o marcador era um confortável 21-7. A seleção da cote de voeiro foi uma presa fácil, porém teve em Abiba Fofaná, autora de cinco golos, a más irreverente. Com este passo positivo rumo ao 12º troféu continental na estreia, Angola pôde ter obtido dois ganhos para a segunda jornada, marcada para terça-feira diante do Senegal, que na estreia surpreendeu a RDC com triunfo por 28 a 22.